Bom, há várias coisas que são fundamentais. Uma delas é a reconciliação nacional, a volta de um ambiente de equilíbrio, de ponderação, de sensatez, que nós identificamos aquilo que realmente importa ao povo brasileiro. Nós precisamos avançar no desenvolvimento, no combate ao desemprego, no combate à fome, para que tenhamos mais oportunidades no Brasil. O Brasil tem que se apresentar para o mundo de uma maneira melhor, com melhores relações, trazer e atrair investimentos para o Brasil. Então, nós temos um grande desafio. Isso passa, de fato, por um ambiente de reconciliação, de respeito às divergências. É o que a gente tem sempre pregado, o ambiente da democracia e do Estado de Direito. É o melhor ambiente para a gente ter progresso. Então, questionamentos indevidos, crises que não precisam ser geradas, isso tudo tem que ser combatido e a gente ocupar com o que importa. E, naturalmente, que acho que é um grande desafio, depois de uma etapa nacional, em que nós conseguimos, nos últimos anos, reformas importantes, como a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, o estabelecimento do teto de gastos, que o próximo governo já considera manter uma âncora fiscal que seja compatível, que seja equiparada a essa questão do teto de gastos, nós temos, obviamente, um compromisso com reformas que ainda estão pendentes. E uma delas é a reforma tributária, que eu considero que deve ser uma prioridade do Congresso Nacional, juntamente com o próximo governo. Nós temos um sistema de arrecadação que seja desburocratizado, mais simplificado e com mais justiça social. Então, eu considero esse um grande desafio, a reforma tributária, alguns pontos também de reforma administrativa para o Estado que seja necessário, com o combate a desperdício, com a não sobreposição de órgãos que tenham a mesma competência. Esse enxugamento de máquina pública é algo que a gente tem que perseguir sempre. As concessões, eu considero que são matérias também importantes, que o novo governo deve também buscar aquilo que o Estado não precisa estar presente. É bom que esteja na iniciativa privada. Isso é melhor para a sociedade brasileira. E o Estado social que observe algo que é premente e evidente. Nós não podemos permitir no Brasil um país que tem tantas riquezas, que tem um agronegócio tão pujante, que tem desenvolvimento, que tem oportunidades, basta poder saber usá-las, que nós tenhamos 33 milhões de pessoas passando fome. E o que nós fizemos no Congresso Nacional agora recentemente, com a PEC da transição que foi promulgada ontem à noite, com a votação da lei orçamentária, é justamente perseguindo essa prioridade. É o combate à fome e à miséria. E, naturalmente, tudo isso que eu falei se soma nesse esforço coletivo de poder ter um ambiente melhor no Brasil.